Ministério RBC, Devocional Pão Diário 17, dia 10 de outubro, Jesus está próximo. Leitura Gênesis, capítulo 28, versículos 10 ao 22, versículo chave, Gênesis 28, 16. Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Samuel, de quatro anos, terminou de jantar e pediu licença para sair da mesa, pois queria ir brincar fora de casa. Mas ele era muito novo para ficar lá fora sozinho, então sua mãe disse, não, você não pode sair sozinho, você precisa esperar que eu termine para poder ir com você. Ele rapidamente respondeu, mas mamãe, Jesus está comigo. Samuel aprendera com seus pais que o Senhor está sempre ao seu lado. Em nossa leitura da Bíblia, vemos que Jacó também aprendera essa lição. Seu pai Isaac o abençoara e lhe dissera para encontrar uma esposa dentre os parentes de sua mãe, em Gênesis 28, versículos 1 ao 4. Ele seguiu essa orientação e viajou para Padam Aram. Enquanto Jacó dormia, o Senhor lhe apareceu em sonho e disse, Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, porque te não desampararei, versículo 15. Ao acordar, ele tinha certeza de ter ouvido a voz de Deus e disse, Na verdade, o Senhor está neste lugar, versículo 16. No versículo 20 e 21, confiante da promessa de Deus, ele se comprometeu a segui-lo em sua vida. Se recebemos Jesus como nosso Salvador, de acordo com João 1, 12, podemos estar confiantes e nos confortar, sabendo que ele está sempre presente conosco, de acordo com Hebreus 13, 5. Como fez Jacó, que a nossa resposta ao seu amor seja uma devoção sincera. Nosso Deus amoroso está sempre perto, para sempre ao nosso lado.